Oi, lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê, deixa o beri-báfala, lê-lê-lê, 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 ah, lê-lê-lê, deixa o beri-báfala. E quem tá ligado em mim não seja eu, deixa o beri-báfala, eu vou cuidar que aquela coisa, e agora eu vou cantar, lê-lê. Lelê, 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 ar Lelê, 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 deixa eu ver e vou falar Abra o olho, Carboeira Eu sei o que vai dizer Seu palavra é formadista Hoje vou dar pra você, lelê Lelê, 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 ar Lelê, lelê, deixa eu ver e vou falar Eu quero fazer minha história Quero mais é aprender Quero sentir o acervo Eu quero força pra vencer, lelê Lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 Oi, que fiquem falsidade, eu não quero nem saber Olha isso atrás da vida, isso virá meu dê lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 o lê 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 lê, lê lê lê, lê lê lê, é que eu bem, bão, fala lê lê Lê, 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 l Delelele... 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 Porque fique parcidade, eu não quero nem saber E essa coisa trata, isso tira meu derlerê Delele... Delelele... Delele... Delelele... Delelele...